E o programa de hoje tem o apoio cultural da Riacruz, Riacruz uma multicoisa para resolver todos os seus problemas de infraestrutura, seja na sua casa, seja no seu escritório, na sua loja, enfim, a Riacruz tem condições de resolver todos os seus problemas, precisou de EPI, câmara de segurança, concertina, produtos para sua piscina, segurança eletrônica, portões eletrônicos, etc, procure a Riacruz aqui em Januária, Norte das Minas Gerais, Brasil. Com o Sr. Orlando e toda a equipe da Riacruz não há problema e sim soluções, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu mesmo uma ótima madrugada meus amigos e amigas do canal Sertões Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza que sim. Pessoal, hoje um vídeo aqui tendendo para a questão da cultura e do turismo, tá bom? Primeiramente aí convido vocês a verem essas imagens de uma feira do curso técnico em turismo lá da Escola Estadual Caio Martins aqui em Januária. Fomos convidados ali pelo professor Dilpambu para virmos conhecer os trabalhos aqui dos tecnolandos em turismo, que realmente é uma iniciativa fabulosa a nossa cidade ter cada vez mais cursos e preparações técnicas na área do turismo, que a meu entender é uma área riquíssima, né Dil? Obrigado aí pelo convite, cara. É uma área riquíssima e que tem que ser explorada aqui no nosso município. Lá nós encontramos aí artesanatos, né? Mostra de artesanatos, pinturas, música, etc, tanto da nossa região como do exterior. Nós tivemos ali explicações da turma acerca do artesanato argentino. Curtam aí, pessoal, essas imagens. E para quem aí estivesse perguntando por que que o canal está produzindo poucos vídeos na atualidade e as nossas viagens não estão acontecendo, pessoal, é porque o calor terrível ainda continua por aqui. É de adoecer, viu? É, e se você gostar do vídeo, não sai daqui sem deixar o seu like aí, tá bom? É aqui mais informações sobre a nossa cultura, os nossos artistas, como por exemplo, ali o saudoso Geraldo Farias Sanfoneiro, que animou muito o forró por aqui, moçada. E como eu dizia antes, pessoal, o calor aqui continua tremendo. Eu tô fazendo essa edição aqui no dia 8 de dezembro de 2023, finalzinho de tarde, mas lá fora na rua o calor tá de doer. Eu, quem acompanha o canal sabe, eu disse um dia desse que eu fui fazer a última viagem aqui pertinho, lá no Morro Vermelho, e passei mal com o início de desidratação. Não podia faltar ali uma homenagem ao nosso querido, o nosso amigo Carromba, seu João Batista de Almeida, né, seu João? Um abraço, Carromba! Várias personalidades foram homenageadas, como por exemplo, o nosso querido e saudoso Vasto Preto. Vasto Preto. Vasto Preto realmente ensinou muita gente a tocar violão aqui, e é realmente uma verdadeira efeméride aqui da nossa cultura, da nossa música. Muito bem lembrado, pessoal! Também ali o nosso querido e talentosíssimo Jorge Silva, que nos deixou peças musicais fantásticas, como por exemplo, o Homem do São Francisco, ali ao lado do mestre Vasto Preto. Quando lá estivemos, na Escola Estadual Caio Martins, aí o pessoal ainda estava organizando, né, fazendo as últimas arrumações. Está ali a minha amiga Arueira! Um abração, minha amiga! Um vídeo bastante legal e expressivo, mostrando o Vasto Preto ali, dando uma entrevista. Também uma justa e bela homenagem ao Tuta Vasto, os filhos do Vasto Preto, que realmente também é um marco na nossa música, na nossa cultura norte-mineira. Tive a sorte lá nesse momento de encontrar vários amigos, professora Valdineia, com quem tive a honra de trabalhar há muitos anos. Ali está minha amiguinha de faculdade aí, gente! Um grande abraço, minha amiga! Foi muito bom te rever! E realmente aqui, várias outras pessoas que eu conheço, foi muito legal estar lá na Caio Martins nesse dia. Mais imagens aqui do nosso querido e importantíssimo Vasto Preto. Antes que vocês me perguntem por que não deixei o seu ambiente, é porque estava tocando uma música, né, lá e vocês sabem como o YouTube, é com relação a direitos autorais de músicas comerciais registradas, né? Estivemos também, nos próximos dias passados, lá no balaio da Dona Ivanilde, lá no bar e restaurante Babalu, aqui no centro de Januária, com o Carlúcio. Ali uma escritora, meu amigo Gonçalo Couto, querido Gonçalo Couto, onde nós tivemos o prazer de ouvir, né, trechos do livro recém-lançado da nossa escritora, como poesias do Carlúcio e do Gonçalo. E realmente um momento agradabilíssimo aí nesse dia. Professor Carlos, um abração, Carlos! E toda assim, um pessoal muito legal, minha amiga Josi Jaques, que fez aniversário nesses dias. Um grande abraço, muitos anos de vida e muita paz, minha amiga! E realmente foi um momento agradabilíssimo, a noite lá no Babalu, Carlúcio contando suas histórias, diz ele que não mente, ele que não mente, ele só aumenta, né, Carlos? Mas foi um momento legal, o Gonçalo Couto lá também deu um show lá declamando suas poesias. E eu não sabia, Gonçalo Couto, que você era um excelente cruner, mestre de cerimônia, entrevistador, cara! Gostei de ver a sua entrevista lá com a nossa escritora, e no momento aqui me escapou o nome. E Carlos, pra variar, né, a brilhantando o lugar, o evento, melhor dizendo. E um grande abraço aqui pra minha amiga Negra Moreira, minha queridíssima amiga Ivanilde Moreira, que sempre está nos brindando com momentos culturais, com momentos musicais, com momentos realmente que embelezam a vida. Ali o meu amigo Gonçalo, que realmente abrilhantou a festa, sobretudo na tarefa de animador, de entrevistador, sobretudo das pessoas que lá se encontravam. Ali é um momento de apresentação do livro, todo o evento foi registrado ali pela nossa cinegrafista, e realmente foi um negócio muito chique. A Ivanilde, a nossa querida Negra Moreira, tá com todos os nossos parabéns. E o Babalu, bar e restaurante do nosso querido Daniel Bibiano, dona Lúcia, aqui realmente na rua Manoel Caetano, do lado do Cine Januário, do antigo Cine Januário. Um ambiente onde você degusta sempre lá comida fabulosa, moçada. Tá precisando almoçar aqui em Januário? Tá precisando de um local para produzir o seu evento? Procure o Daniel, lá no restaurante Babalu. E vamos adiante aqui com o pessoal ali, realmente degustando. Né, Josi? Josi, mais uma vez, minha amiga, parabéns pelo seu aniversário. E realmente um local, um evento dos mais agradáveis. E é isso aí, pessoal. Mostrando para vocês essas duas iniciativas fabulosas do meu amigo Dilpambu e o curso de turismo lá do Caio Martins. E o balai aqui dos pedacinhos da minha amiga Nega Moreira. Valeu, Vanilde. Um abração. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais vezes. Valeu! Música 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 Música